Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem vindos, eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato daqueles que vocês amam e que eu também amo ler eu li esse relato há poucos dias antes de dormir e eu falei uau que relato poderoso é esse, tantas informações e vocês vão entender o que eu estou falando é agora agora mesmo porque eu vou já começar a ler tantas coisas gente, tantas coisas que eu falei um relato desse vale mais que um milhão glória a Deus pela vida dessa pessoa que mandou esse relato aqui, eu já vou começar, vamos lá Boa tarde Cris, vim direto do seu canal, já fiz também um workshop com você onde teve outras pessoas que também relataram do narcisismo em sua vida e cheguei a escrever alguns e-mails para você com o nome de Júlia, mas hoje eu decidi escrever um relato mais completo, mais direto, legal e abordar pontos que não falei nos meus e-mails anteriores e vi que você estava pedindo mais relatos desse tipo, então vamos lá vou contar minha história e ela põe entre parênteses, só vou mudar alguns nomes e sexo porque descobri que esses narcisistas também assistem o seu canal gostei de ver, uau vou contar minha história eu venho de uma família inteiramente narcisista e ela coloca um ponto de exclamação mas só me dei conta quando completei 23 anos, olha comigo, foi com 42 cada um no perfeito tempo de Deus nunca é antes, nunca é tarde, nunca é cedo, é na hora perfeita dele e aí ela diz, porém, eu vou voltar muito no tempo eu era uma criança muito carente emocionalmente, meus pais tinham que trabalhar muito e não tinham ajuda de parentes por isso não passavam muito tempo em casa e como eu tinha que cuidar de irmãos eu me sentia muito sozinha, sentia uma responsabilidade muito grande mesmo sendo tão nova era pra você estar brincando na rua, né? mas tudo bem, Deus tem propósito maior minha avó é uma pessoa muito apática até hoje, anos se passaram e nada mudou durante a gravidez da minha mãe, ela fez um inferno e quase fui abortada mas Deus me salvou e me deu a vida, glória a Deus por isso gente, avó narcisista, hein? a gente ainda não tem relato aqui falando sobre avó narcisista, gostei de ver obrigada e isso aqui é só começo, tá? porque vocês vão ver o que mais tem aqui você acha que acabou aqui? ela falou, olha o que ela falou aqui no começo uma família inteira narcisista uau parece mentira, né gente? mas é real e ela continua enquanto crescia, essa avó sempre tratava a mim e aos meus irmãos de forma fria deixava a gente com fome dizia que não sabia cozinhar e ela põe entre parênteses ela era dona de restaurante confeiteira uau ai gente, que maldade ela adorava nos comparar com nossos primos que eles eram melhores, mais ricos, mais bonitos e que a gente era um bando de mal educados ai, eu não aguento isso aqui eu escuto várias pessoas falando também que mães narcisistas, né? e vós, narcisistas, chamam todos os netos e os filhos de endemoniado não pode falar um A cala a boca, endemoniado e não sei o que e muitas mães narcisistas falam que os filhos são mal criados ai eu penso assim o que significa a palavra mal criada? é porque a pessoa foi mal criada então se a mãe tá falando que a filha é mal criada quem criou? foi ela mesma então não criou direito vai ter a filha mal criada é cada uma, é que a gente não para pra pensar nem elas sabem o que estão falando porque se soubesse já iam entender continuando nós mal abrimos a boca e ela taxava a gente de endemoniados olha aí é isso aí ela nunca brincou com a gente nunca fez bolo de aniversário pra gente sempre dava resto de comida pra nós se a gente queria comer bolo ela botava a gente pra lamber a panela onde ela bateu a massa nunca participou de nada na nossa vida e adora fazer o inferno na vida das noras até que um dia foi processada e perdeu tudo uau, interessante isso aqui hein porém ela continuou tão amarga quanto antes aham ela dizia que nos amava por telefone antes de se despedir e quando achava que tinha desligado o telefonema falava atrocidades da gente do quanto éramos um estorvo na vida dela e pra não me decepcionar mais eu desligava a chamada ela tratou o filho dela tão miseravelmente que ele era criado de casa em casa por vários parentes ela também deixava ele com fome e com frio batia muito nele e dava tudo pros irmãos dele menos pra ele pragas esse menino virou homem e se tornou meu pai gente ela escreve bem hein emocionante aqui hein minha mãe também sofreu muito passou fome e frio sua mãe também era muito maldosa batia nos filhos bater nos filhos era hobby era como aliviar o estresse eu falo que essas pessoas é assim ao invés de buscar ajuda eles usam os filhos saco de pancada pra jogar a frustração que eles sentem por eles mesmos por elas mesmas mas na verdade parece que o culpado a criança cresce codependente e se sentindo culpado e assume responsabilidade de erro que nem é dele ou dela eles não cometeram não foram eles que cometeram aquele erro era simplesmente uma projeção dessa narcisista aí dessa mãe no caso né ela diz seus irmãos sofriam junto com ela na mão dessa mulher e entre eles muitos se tornaram narcisistas no caso aqui falando da avó dela por parte de mãe uau quando essa mulher morreu o sofrimento só piorou hum eles roubavam minha mãe a difamavam e quando ela engravidou de mim eles a expulsaram de casa pois agora ela era a vergonha da família gente deixa eu voltar aqui minha mãe também sofreu muito passou fome e frio sua mãe também era muito maldosa batia nos filhos era como aliviar o estresse seus irmãos sofriam junto com ela na mão dessa mulher e entre eles muitos se tornaram narcisistas então os irmãos da mãe dela muitos narcisistas olha só quando essa mulher morreu o sofrimento só piorou eles roubavam minha mãe a difamavam e quando ela engravidou de mim eles a expulsaram de casa pois agora era a vergonha da família surreal minha mãe foi embora e meu pai estava trabalhando duro para que construíssem um novo lar não contentes minhas tias narcisistas entraram em contato com a minha avó no caso paterna e disseram que eu era filha de outro meu pai difamaram e caluniaram a minha mãe de todas as formas e minha avó louca para acabar com a união deles começou a passar trotes ligava em casa se passando por amante do meu pai arrumava mulheres na igreja para ele e fazia maldades e botava a culpa na minha mãe é a sogra diabólica meu pai do céu quando ela finalmente se mudou e cortou o contato com a família dela e a família do marido as coisas começaram a melhorar até então eu era filha única logo depois veio meus irmãos e então veio a necessidade de eu cuidar deles e passamos a ter contato com nossa avó de novo ninguém merece né e aqui entra o abuso que relatei lá em cima ok anos se passaram e comecei a notar que um de meus irmãos vou chamá-lo de Caim adorei esse nome perfeito pro relato Caim o caído né o anjo caído começou a roubar dinheiro da minha mãe gente começou a notar que um dos irmãos dela Caim começou a roubar dinheiro da mãe ele adorava comprar presentes e distribuir pros amigos da escola ele tinha uns 10 anos e ameaçava o mais novo vou chamar de Caio de que se ele contasse algo Caim bateria nele aham chantagem bullying próprio irmão hein Caio vivia com medo de Caim e fazia tudo que ele mandava Caim mentia muito muito mesmo se estivesse chovendo ele diria que era mentira que estava um sol de rachar lá fora gaslighting ele tinha muitos segredos e mesmo que dividíssemos o mesmo quarto eu nunca soube de nada da vida dele ah eles falam pouquíssimo todos narcisistas homens e mulheres tá eles vão falar só o suficiente pra te ganhar ali na conversa mas é você contando toda a sua vida eles fazem um estudo de campo ali o inimigo é assim né ele estuda a tua vida todinha como você age como você pensa o que você faz o que você não faz o que você sabe o que você não sabe o que você gosta o que você não gosta o que dói o que alegra o que você acha e aí eles vem e aí eles vem depois pra te atacar desse jeito ai ai só adeus na causa continuando pra mim era um completo desconhecido próprio irmão dela hein porém quando estava doente gostava de deixar isso bem claro pois queria ser sempre o centro das atenções ele fazia o drama pra que todos notassem e o paparicassem se ele se batesse em algo fazia o drama para que o confortássemos eu já tive convívio com uma narcisista que ela se machucava de propósito pra depois ficarem lá dando atenção falando pra ela passar pomadinha ou pra ficar lá cuidando dela mas era diabólica tá manipuladora maldosa continuando minha mãe sempre foi ciente disso mas tinha muita pena dele e por isso nunca o cobrou brigava com ele mas logo se arrependia e cedia seus caprichos o caçula Caio ficava sempre na sombra fazia tudo que eu fazia queria ser eu até que um dia brigamos feio lhe dei um tapa e ele passou a me odiar ferozmente até hoje mesmo adultos não me perdoa eita mas achei que o Caim era o pior o Caio também não tá pra trás hein meu pai que família desfuncional é essa hein bom nessa época o narcisismo do meu pai veio à tona meu pai do céu o pai também narcisista mesmo sendo tão novos ele incitava a competição entre a gente quem era o melhor filho mais inteligente quem merecia mais vivíamos em uma redoma de vidro e tínhamos que ter todo o cuidado do mundo para não irritá-lo o humor de meu pai era tão volátil que uma colher mal posicionada na gaveta seria o suficiente para que ele acabasse com o nosso dia e ele deixava bem claro que ficava muito feliz quando acabava com o nosso dia fazia minha mãe espancar a gente para ficar bem contente ele se isolava e dava tratamento de silêncio na gente se pedíssemos para sair ou ir ao shopping dar uma volta nunca tive uma conversa com meu pai onde eu pudesse falar o que eu sentia ele estava sempre me diminuindo e passar pela puberdade foi humilhante uau ele disse para eu sair porque eu fedia meu Deus do céu gente fiquei tão abismada com isso que desenvolvi dermatite nas axilas e fiquei com a pele em carne viva foi uma luta para me levarem para o hospital pois minha mãe achava que não era nada grave o médico me proibiu de usar desodorante e foi um tratamento doloroso que carrega as sequelas até hoje tenho dermatite de tudo que você imaginar tudo emocional gente para piorar meus irmãos começaram a roubar minhas coisas começaram a me tratar como se eu tivesse uma doença mental me inferiorizavam e comecei a desenvolver depressão fiquei anos depressiva e meu pai aproveitou nesse momento para me diminuir mais ainda e rir junto com meus irmãos do quanto eu era patética nos comparava dizendo para eles não seguirem o meu exemplo ou seriam fracassados para o resto da vida igual eu nesse período eu não tinha muitos amigos na escola e quando finalmente fiz amizade eles só me procuravam quando precisavam de ajuda amavam ouvir cada relato de tristeza meu mas ironicamente nunca se abriam eu pensava que se eu contasse mais sobre mim eles falariam mais sobre eles mas eles sempre diziam ah não tem nada para dizer mas me conte sobre sua vida e ela coloca entre aspas escutavam tudo e eu me sentia acolhida mas no primeiro instante que eles pudessem eles jogavam todos os meus relatos na minha cara que eu merecia todo o sofrimento que eu passava psicologicamente dentro de casa inclusive uma dessas pessoas me difamou na escola a ponto de eu ser chamada na direção ela estava chorando e disse que meu pai estava afim da mãe dela e ela estava com medo porque a minha mãe queria matá-la e matar a mãe dela gente que loucura né eu falo que são pessoas perturbadas e que querem infernizar a vida dos outros meus pais só viram a mãe dessa amiga uma vez na vida ai senhor nossos pais foram chamados na escola e nem a mãe dessa guria sabia dessa história ela foi envergonhada na frente de todos mas isso não a parou porque ela continuou criando histórias para me difamar a qualquer custo ah mas é assim só param muitos quando a lei entra tem muitos que é só na hora que tem ali a polícia e você denuncia ou algo assim ok é uma cara de pau gente é demais e ela diz isso só parou quando ela mudou de escola é Deus arrancou né Deus tira mesmo quando Deus fala eu que vou tirar fica em paz fica só esperando para ver como é que Deus vai fazer mas é libertador tem casos que Deus fala pode deixar que essa daí esse daí eu mesmo vou tirar glória a Deus por isso e ela continua dizendo nessa época eu estava mórbida depressiva autoestima nem existia eu não me importava se alguém que eu amasse morresse isso é forte gente eu queria morrer depois que parei de falar com ela um pedaço da minha luz voltou glória a Deus por isso quando finalmente entrei na faculdade eu era o prestígio havia entrado na faculdade que meu pai queria porém eu estava infeliz e chorava pelos cantos fiquei muito mais depressiva e minha mãe percebeu ela até leu que eu queria me matar então perguntou por que eu não me matei logo meu pai que mãe é essa gente a mãe também é narcisista e ela diz assim que a mãe falou se eu a amasse de verdade eu não estaria com depressão não estou ouvindo isso aquilo me chocou e chorei mais ainda passou-se dias e ela disse que eu tinha autorização para mudar de área ela pelo menos refletiu né viu que fez uma besteira ali medo de ir para o inferno talvez e ela disse fiquei muito feliz e surpresa então fui para outra faculdade porém foi só ladeira abaixo eita virei novamente o fracasso para o meu pai é tudo sobre eles né é a alegria deles devia ser a tua alegria a alegria do filho né ele não se gabava mais de mim e dizia diariamente a meus irmãos para que estudassem e não seguissem meu caminho pois eu era um grande fracasso uma grande vergonha nesse período meus irmãos faziam de tudo para chamar a atenção e serem elogiados me tratavam super mal eles namoravam e eu nem sabia eles viviam uma vida secreta com a minha mãe onde saiam juntos se divertiam e eu nunca soube disso na época eu vivia em casa limpando tudo e sozinha no computador rejeição hein da própria mãe tinha a sessão de tortura psicológica onde eles me chamavam para perguntar o que eu queria da vida nesse momento eles julgavam tudo o que eu assistia ouvia lia meus gostos eram abominações para eles eu devia crescer não podia chorar depressão por que? cresce deixa de ser criança isso aí é frescura desse jeito falta de empatia né agora quando são eles parece que estão morrendo e o mundo está acabando ai de você que falar cresce amadurece é acaba o mundo mesmo mas aí é o teu ai senhor eles não me deixavam com fome então porque eu estava sofrendo eles perguntavam nessa época eu ainda ia para a igreja não tinha mais amigos e só lia gibis ou mangás japoneses de romance gostava de filme de desenho e esses eram os famosos gostos abomináveis e eu sempre chorava muito e eles ficavam contentes quando finalmente me formei foi o único dia em que meu pai sentiu orgulho de mim mas não da área em que me formara mas pelo fato de eu estar usando beca e ser elogiada pela banca não satisfeito me colocou uma pressão enorme para passar no concurso que ele queria e me esforcei muito estudava 16 horas por dia mas por dois pontos não passei virei o fracasso de novo e virei trabalhadora CLT gente quer dizer o teu valor não está em quem você é né está no que você faz para a imagem dele ficar né linda é o troféu ai ai cadê o amor aqui meu inferno duplicou porque mais gente querendo me derrubar apareceu ah quando você acha que acabou o inimigo não brinca não ele fala essa aí tem luz divina vai lá exército das trevas vai lá satanás narcisista sociopatas psicopatas e tenta destruir essa daí aquela ali e aquele lá e vai que vai desde a época dos discípulos era assim mas Deus diz alegrem-se pelas perseguições por conta do nome dele por conta de Jesus porque grande será o galardão lá no céu a recompensa lá no céu aleluia Deus é lindo e ela diz é impressionante como narcisistas sentem cheiro de um empata de longe sim predadores eu tinha uma gerente que tentou me derrubar de qualquer forma chegou a me humilhar na frente de todos e ela põe gerentes funcionários clientes entregadores entre parênteses meu pai foi a confusão isso tudo porque ela já tinha trabalhado com a minha mãe no passado e descobriu que eu era filha dela e ela queria mudar meu horário para que eu pedisse demissão quando a denunciei ela virou minha amiga começou a me dar presentes para não perder emprego e responder processo surreal hein o pior que a gente cai gente porque a gente acha que a pessoa se arrependeu a gente acha que a pessoa mudou e não é tudo fingimento tudo manipulação tudo sobre eles tudo sobre elas e é assim quando te veem chegam até a brilhar os olhos tá porque é satanás falando essa daí tem luz divina essa aí você precisa ir lá se aproximar finge que você faz o espelhamento que aí você vai conseguir estar perto e você estando perto você consegue investigar analisar e depois você vem com o plano para tentar destruir Deus é mais e ela diz mas eu sempre via e-mails falsos que ela mandava dizendo que eu havia destratado clientes olha ela fingia ser uma pessoa reclamando dessa funcionária para ela ter prejuízo na empresa surreal até onde vai esses seres até onde Deus permitir minha sorte é que em empresas existem câmeras para provar a verdade yes no final essa mulher enlouqueceu ela atraiu o marido e mentia ria da cara dele do quanto ele comia na mão dela ele a traiu de tal maneira como vingança eita que ela destruiu o carro dele e ela foi presa como louca foi internada em hospital psiquiátrico e tudo eita gente cada uma enfim voltando nesse caos eu já era uma pessoa reclamona com meus irmãos me lascando todos os dias com um pai que me xingava de vagabunda sendo perseguida no trabalho quando enfim conheci meu ex-namorado quando se acha que acabou já deu né já é tanto narcisista ali agora não tem mais como vir mais aí vem mais ele fez o love bombing era um príncipe mas tinha ações muito estranhas que eu achava estranho mas eu não sabia que era narcisista ele ficava falando coisas estranhas como se eu terminar eu não volto ameaçando terminar a qualquer momento sem razão nenhuma pra criar inseguranças em você e você ter medo de perder lembra do vídeo que eu falei aqui sobre a forma com que eles fazem pra pessoa ficar dependente emocional é usando o medo de perder eles e elas e aí ela fala criei medo de perder ele olha aí é isso mesmo que eles criam porém eu ainda não estava 100% caída na lábia dele então ele se fazia de vítima não queria que eu fosse pra academia reclamava da roupa que eu estava usando dizendo que eu devia usar o que ele me dava e ela põe entre parênteses me deu uma roupa velha e larga ficava insistindo em fazer coisas sexuais e eu era virgem na época ele ficava furioso comigo me dava tratamento de silêncio e tudo por eu não ceder aos caprichos dele até que um dia ele não aguentou mais e me estuprou ah não eu era virgem ele fez anal a força meu pai do céu demônio ficou com ódio de mim não tenho muitas lembranças desse dia porque lembro que saí do meu corpo e fiquei conversando com Deus pra me dar forças e não deixar eu desmaiar aí eu falo ai quando Deus pegar essas pessoas aqui no juízo final se não tiver arrependimento eu não quero estar perto pra ver eu não gostaria de estar lá pra ver ele criticava meu jeito de ser ficava tentando me moldar fazia gaslight mentia muito e sempre ameaçava de me deixar olha aqui esse relato gente não é surreal de lindo de forte de impactante libertador quanta informação e quanta verdade aqui pra desmascarar esses narcisistas das trevas e ela diz quando terminávamos ele fazia chantagem emocional pra voltar todas as amigas que ele me apresentou eram na realidade as amantes dele sim isso é real muitos fazem isso ele queria que eu pagasse tudo pra ele mas pra mim não dava nada quando dava eram coisas velhas que iriam pro lixo eu vivia doente com ele vivia fazendo exames e ele sempre me culpava quando separei nunca mais tive infecções glória a Deus por isso foi através dele que descobri o narcisismo foi quando cheguei no seu canal aaa yes amou 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 Deus é lindo foi muito difícil sair disso tudo e me separar dele foi muito doloroso porque eu estava carregando uma carga emocional que já vinha da minha infância e nesse mesmo período saí do emprego foi quando eu quebrei por completo descobri nesse período que meus irmãos estavam conspirando com esse ex queriam que eu me matasse me destruísse Caim me extorquiu 11 mil reais e fiquei sem um tostão gente o próprio irmão quando Caim soube que eu estava sem nada uma euforia muito grande cresceu nele ele disse na minha cara com todas as palavras que finalmente teria sua vingança eu não seria mais a pessoa exemplar que recebia muitos elogios e ela põe entre parênteses sou pós-graduada sou poliglota e sei tocar violoncelo não sei nem como é que fala isso gente violoncelo piano e desenhar sem dizer que tenho muitos talentos como hobbies linda filhos de Deus filhas de Deus tudo que a gente faz é com amor então tudo prospera e tudo fica bom né tudo com amor faz toda a diferença essas pessoas nada fazem com amor fazem por fazer é sem prazer é como se fosse um sacrifício e ela continua dizendo ele dizia que eu não seria mais a preferida a perfeita e que agora eles iriam acabar comigo que iriam afastar minha família e meus amigos de mim fazer todos acreditarem que eu não sou nada e que eu teria que me humilhar pra eles para comer eu finalmente comeria na mão deles obviamente me recusei e eles ficaram furiosos disseram que eu estava comprando briga com o diabo e eu deixei bem claro quanto meu Deus é forte continuando nessa época eu estava fazendo terapia e decidi que tudo seria diferente cheguei até a ir na delegacia abrir boletim de ocorrência contra eles pois além de abuso psicológico cheguei a ser agredida por eles e pelo cachorro deles nesse período meus pais foram embora e agora entra uma parte muito interessante desse relato meu pai narcisista teve que morar com meu tio narcisista olha isso narcisista com narcisista meu tio é milionário e meu pai abaixou a cabeça pra ele arrumava a mesa pra ele cozinhava pra ele limpava a casa e batia continência mas ele sentia ódio fúria pois naquele momento estava precisando do tio então se fazia de boa pessoa mas era só entrar no quarto para deixar claro seu ódio quando meu pai finalmente teve sua independência ele deixou muito claro o ódio que sente pelo meu tio os dois então começaram a disputar poder e por conta disso se ignoram até hoje em casa comecei a ser perseguida eles escondiam a comida desligavam o registro de luz me culpavam por estar dando praga em casa sendo eles os maiores imundos que conheçam deixavam claro que contratariam uma empregada pra limpar a bagunça deles mas ninguém prestava ninguém estava à altura deles pra fazer isso me difamaram pra tudo e todos chegaram até a cegar meu cachorro pra me deixar mal decidi ir embora morar com a minha mãe gente que que é isso ai ai família endemoniada né só Deus na causa foi quando descobri que meu pai falava mal de mim pros meus irmãos minha mãe pegava dinheiro comigo dizendo ser pra ela mas era pra mandar pros outros filhos ainda existia a comparação mas dessa vez meu coração não se entristecia mais pois finalmente coloquei na cabeça que eles são narcisistas e nunca vão mudar morando perto da família da minha mãe descobri que muitos desses tios além de serem narcisistas são pedófilos meu Deus do céu eles não fazem com os filhos mas adoram sair com mulheres jovens e entre parênteses ela colocou de 13 a 18 anos são extremamente frios com os próprios filhos não dão assistência e mal dão comida fazem muito gaslight com as esposas é surreal ver uma discussão deles as tias são piores pois além de todos esses abusos já chegaram a maltratar as próprias filhas achando que elas estavam se insinuando pro próprio padrasto gente as mães narcisistas competindo com as próprias filhas pior que fica contra as filhas ainda acusam as filhas de estar dando em cima dos trastes que elas arrumam quando na verdade eram eles que mexiam com as crianças muitos de meus primos são narcisistas também infelizmente vieram desse cenário de abuso mental e físico então não confio em nenhum deles não tenho nenhum tipo de amizade bom hoje eu os enfrento não baixo mais a cabeça estou finalmente me recuperando não tem sido fácil já se passou quatro anos desde que me quebrei por completo mas amadureci tanto a ponto de que hoje não caio mais em crise de ansiedade ou depressão glória a Deus por isso infelizmente descobri também que o ex-namorado ainda tenta ter informações de mim mas não quero saber dele corto qualquer tipo de comentário que fazem dele depois de mim descobri que ele ficou um noivo e fez pior com a outra moça hoje está com outra e vive tentando entrar em contato comigo os irmãos narcisistas se envolveram com namoradas narcisistas e comem o pão que o diabo amassou com elas pois elas são muito mais violentas com eles Deus permite pra eles sentirem na pele o que eles fazem os outros sentir aí quem sabe né a empatia vem de uma forma meio forçada ai ai Deus está dando a última chance aí pra esses seres vai quem se permite e aí ela continua fiquei com algumas sequelas por não ter mais acesso às minhas emoções já que eu sempre saía do meu corpo pra não pegar aquela dor pra mim uau isso é triste hein criei uma personalidade imaginária que recebe toda essa carga às vezes é mais fácil pensar que é essa amiga que sofreu e não eu gente do céu minha psicóloga ficou com receio de eu ter virado psicopata não por falta de empatia mas por falta de sentimentos ela tinha medo de eu querer vingança pelo que me aconteceu e virar uma psicopata de fato isso não acontece gente o que acontece eu vou explicar isso aqui eu já vi acontecer tá o abuso é tão extremo e a pessoa não tem como sair por medos e tudo mais dependência e às vezes envolve filhos enfim é tanta coisa e esses seres das trevas eles fazem você ficar presa e o ponto principal é o medo que eles usam do medo mesmo que satanás ele trabalha através do medo por isso que eu digo que a nossa fé tem que estar inabalável a nossa fé acima de tudo quando a tua fé tá acima de tudo o medo perde força ele cai por terra eu nunca esqueço uma vez que uma narcisista veio falar umas coisas pra mim olha toma cuidado porque olha ora vigia porque eu senti cheiro disso cheiro daquilo dando a entender que tinha alguma coisa feita contra a minha vida e eu falei olha fulana deixa eu te falar uma coisa quem cuida de mim não dorme e quando ele me levantou com esse propósito ele já me capacitou e ele já enviou os seus anjos então fica tranquila aí viu fica tranquila aí porque eu vou te falar imagina quantas pessoas assistem meus vídeos quantas pessoas que não mexem com essas coisas você tem noção de quantas pessoas já tentaram fazer algo contra a minha vida se não fosse o meu Deus eu já tava mortinha da Silva mas Deus é mais Deus é lindo ok e quem manda é ele e aí eu falei pra ela se fosse assim eu já nem tava mais aqui pode ter certeza eu falei é muita gente viu tem que entrar na fila mas o meu Deus o Todo-Poderoso ele é muito maior então ó tudo isso já caiu por terra pra honra e glória é do Senhor o Todo-Poderoso o Rei e ele está voltando é gente não brinca não e essas pessoas sabem quando eles fazem algo desejando mal a vida das pessoas eles já sabem elas já sabem que vai vir duas três vezes muitas vezes pior pra própria vida deles e delas mas eles se odeiam tanto eles são tão infelizes que eles não se importam nem com eles mesmos isso que é o mais triste e Satanás se alegra se alegra e ainda faz eles passarem em vergonha tá porque assim eles colocam essas pessoas Satanás fala assim ó você vai lá que é essa missão mas aí se eles não conseguiram fazer o que Satanás mandou Satanás envergonha eles tá não tem amor ali não tem essa coisa de união entre Satanás e os seguidores não enquanto você está servindo e fazendo o que ele quer que você faça se você não fez direito você não conseguiu destruir aquela vida ah aí você tá lascado que aí ele vai lá e tira a própria vida dessas pessoas também e fazem passar vergonha ainda vê o preço vê como vale a pena né eles acham que estão prejudicando os outros e estão sendo os próprios prejudicados enquanto Deus tá lá e falando né eu tô aqui é só me chamar mas a revolta a soberba a arrogância não permite enfim continuando ela diz assim minha psicóloga ficou com receio disso ah então voltando aqui a falar disso sim isso acontece porque é tanta maldade a pessoa pra sobreviver não consegue sair por vários motivos e a pessoa tem que simplesmente fingir ali que né tipo assim tem que deixar por quê? porque se não deixar vai ser pior a tortura então a pessoa se convence de que eu vou fingir que tá tudo certo que tá né aí acaba logo e aí pelo menos fica tudo bem deixa ele fazer o que quer pelo menos aí passa depois gente imagina você viver anos assim é uma maneira de você bloquear os sentimentos pra você não você não ia aguentar ou você ia se matar você mataria ele mas Deus é mais então você não é uma psicopata e nunca será isso não é assim não acontece da noite pro dia não e o teu vingador é Deus o teu advogado é Deus e tu assistirás o que irá acontecer na vida desses ímpios com os teus olhos verás o agir de Deus sobre o pesar da mão de Deus sobre a vida dessas pessoas que tentaram te prejudicar e te amaldiçoar isso aqui não fica impune não isso aqui não fica impune diante de Deus e ela diz assim mas isso não mora no meu coração glória a Deus por isso e ela termina dizendo hoje já não sofro mais como antes mas vejo quando Deus me vinga então não preciso fazer nada yes pois eles todos estão caindo sozinhos yes esse tipo de vingança pra mim já é o suficiente e muitas vezes o que Deus faz não é nem causando mal e dor na vida dessas pessoas que já vivem o inferno de acordar ao dormir é blindando é não deixando prosperar se tu ser do inimigo sobre a tua vida contra a tua vida é assim que Deus faz a justiça dele muitas vezes ok e muitas vezes ele também pesa a mão sim sobre essas pessoas quando você finalmente acorda você finalmente enxerga a pessoa fazendo difamação porque não conseguiu te atingir isso aqui é forte gente essa menina aqui desse relato tu é top viu give me five linda do senhor vou até repetir quando você finalmente acorda você finalmente enxerga a pessoa fazendo difamação porque não conseguiu te atingir você vê que ela procura desesperadamente por alguém para concordar com ela e tirar a culpa dela são pessoas muito vulneráveis que precisam se envolver em mentiras para se sentir seguro tente desmascará-los na frente de alguém que eles querem enganar e você verá a fúria e a vergonha em pessoa não é fácil chegar nesse nível mas quando você chega ninguém mais consegue acessar seu pessoal só Deus e é impressionante como eles tentam entrar na sua mente a qualquer custo hoje estou liberta emocionalmente deles o vínculo família não é mais suficiente para me fazer sofrer por eles glória a Deus por isso forte hein é engraçado porque meu silêncio para eles os incomodam eles dizem que tem uma pedra no coração eu ri e disse que ia usar como craque você ficou forte hein isso aqui é ser prudente como as serpentes ficaram furiosos dizem que eu não perdoo bom eu perdoei mas não quer dizer que devo voltar a conviver e confiar meus sonhos neles de novo hoje hoje desconfio se minha mãe tem traços narcísicos também quando eu era muito nova bem mais nova tinha alguns traços de maldades mas por algum motivo nunca me venceram a razão sempre falava que tinha algo errado hoje busco por pais meu medo é que meus irmãos nunca cresceram com a família dos meus pais e desenvolveram a mesma personalidade que a deles oro pra Deus que minha família futura esteja livre desse mal graças a Deus nunca fui diagnosticada como narcisa acho que já é um passo pra quebrar essa maldição familiar falou tudo maldição hereditária familiar e como quebra só tem um caminho só tem um jeito é ir com Jesus confessando os pecados dos antepassados tem o caminho e alguns profissionais alguns filhos e filhas de Deus fazem esse trabalho aqui na terra não são muitos mas existem alguns aí que fazem com excelência pra honra e glória do Senhor enfim gente que relato foi esse né glória a Deus por sua vida por seu relato você escreveu de uma forma tão assim gostosa de ler e cheio poderoso cheio de conteúdo riquíssimos aqui muita informação é vó é vó é pai é mãe é irmão é namorado é no trabalho gente só Deus na causa viu o mais importante é que diante de todo esse sofrimento de toda experiência de vida tudo que você passou todos os traumas hoje você é uma pessoa mais forte e hoje você sabe exatamente como lidar como se posicionar e graças a Deus nada disso prosperou na sua vida no sentido de depressão e tudo mais você conseguiu levantar da volta por cima e hoje ainda é melhor do que antes porque hoje você sabe quem você é quem é o teu Deus quem te tirou de tudo isso quem sempre guardou tua vida protegeu tua vida diante de tudo eles não conseguiram vencer não conseguiram destruir a tua alma não conseguiram fazer com que você como eu posso dizer com que você se corrompesse glória a Deus por sua vida você venceu você é vencedora obrigada de todo o coração Deus abençoe a você e a todos que estão aqui compartilhem esse vídeo poderoso para que mais pessoas possam ser libertas e tenham também esse conhecimento fiquem com Deus beijos no coração e até o próximo relato tchau tchau